A Câmara de Vereadores de Florianópolis promoveu hoje um debate sobre a gestão dos resíduos sólidos e a intenção é discutir com a população algumas soluções para melhorar o tratamento do lixo na capital. Vamos ver. 25 municípios catarinenses encaminham seus resíduos para este aterro sanitário de Biguassu, na Grande Florianópolis. São 420 mil toneladas de rejeitos por ano que chegam aqui. Ele é compactado, descarregado, compactado, recebe uma camada de solo sobre ele e depois uma camada provisória de geotêxtil. Em Florianópolis são recolhidas mais de 180 mil toneladas de resíduos por ano. 65 mil toneladas são só de orgânicos. Se a separação fosse feita da maneira correta, poderia trazer uma economia para o município de quase 10 milhões de reais ao ano. Sem contar nos ganhos ambientais e sociais. Grande parte do resíduo que vem para o aterro sanitário hoje é plástico, papelão, aquilo que poderia estar sendo reciclado. E muito resíduo orgânico também, que poderia estar passando por uma compostagem. Dar o destino correto aos resíduos é uma tarefa difícil para as prefeituras. Na capital, a empresa responsável pela coleta criou um plano de coleta seletiva. Uma mudança de hábito que depende também da consciência ambiental de cada morador. Separe em casa os resíduos, não misture, porque aí a coleta convencional realmente tem que pegar. E aceite receber mais perto da sua casa o tratamento do resíduo, não é um problema. A Ana está mudando a realidade na sua comunidade. Por lá, são distribuídos baldes às famílias para a separação dos resíduos. Depois, é feito o tratamento dos rejeitos. Ele separa todo o resíduo orgânico que tem dentro da casa dele. Casca de fruta, casca de verdura, o restinho que sobra no prato. E quando esse material fica pronto, a compostagem, quando ela fica pronta, ela vira um adubo orgânico, onde a gente devolve ele para os moradores, no incentivo de que eles plantem algo saudável no seu quintal. Então, vamos lá.